Considere as duas afirmações a seguir. Todo soldado atua na defesa civil ou atua na defesa ambiental. Pedro é um soldado da defesa civil. Logo, é correto afirmar... Então, família, ficou muito claro para a gente, interpretando a questão, que esse probleminha é um argumento, né? É uma questãozinha de argumento por diagramas lógicos. Ou seja, eu vou usar aqui a ideia de conjuntos para matar a questão. Pô, Marcos, como é que você sabe que é um probleminha de diagramas lógicos? Por causa do todo. Ó, sempre que aparecer o todo na parada, o probleminha é de diagramas lógicos. Então, tá aqui, ó. Vou representar aqui essa frase, ó. Ó, todo soldado atua na defesa civil ou atua na defesa ambiental. Ó, aí eu vou representar aqui essa frase dessa maneira aqui, ó. Tá aqui o conjunto dos soldados. Ó, soldados. Não vou nem desenhar os diagramas, tá? Para não embolar muito o meio de campo. Dessa forma aqui você já vai entender, ó. Tá aqui o conjunto dos soldados. É o que ele está falando. Todo soldado ou atua na defesa civil, tá? Ou atua na defesa ambiental. Então, essa seria a minha representação, tá? Não precisa montar o diagrama, não. Às vezes você enfrentar muito o pavão, acaba complicando a tua mente. Às vezes menos é mais. Então, ali já dá para você entender, pô. Todo soldado ou é da defesa civil ou é da defesa ambiental. Aí vem a segunda afirmação. Tudo lindo, ó. Pedro é um soldado da defesa civil. Então, Pedro está aqui, ó. Pedro é um soldado da defesa civil. Legal, interpretei a questão. Montei ali o esquema, né? Montei ali o desenho. Interpretei a questão. Agora que eu interpretei a questão, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Qual é a conclusão? Qual é a certeza que eu posso tirar desse desenho, desse esquema que eu montei? Cara, se Pedro é um soldado da defesa civil, qual é a única certeza que eu tenho? Que Pedro não atua onde? Pedro não atua onde? Pedro não atua onde? Na defesa ambiental. Pô, se Pedro é um soldado da defesa civil, né? Qual é a conclusão lógica que eu chego? Porque Pedro não atua na defesa ambiental. Então, olhando aqui as opções, pô, de cara, sem titubear, você vai marcar aqui a letra E. Por quê? É a única que eu consigo garantir. É a única certeza que eu tenho. Pô, se ele afirma ali que Pedro, né, atua, né, que Pedro é um soldado da defesa civil, então significa que Pedro, né, não atua onde? A defesa ambiental. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê, ó? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.